São quatro da manhã e eu tô na estrada Faço meu dinheiro em qualquer lugar É 911 rasgando asfalto Pior que eu não consigo desacelerar A vida é acelerada Sem tempo pra família e pra minha amada Pra minha mente atribulada Crianças que eu deixei na vida passada E a lua ilumina o caminho de casa Eu busco, mas eu não sei o meu lugar Com susto, o destino me dá uma volta Quero tudo e ninguém vai me parar E a lua ilumina o caminho de casa Eu busco, mas eu não sei o meu lugar Com susto, o destino me dá uma volta Quero tudo e ninguém vai me parar Desde o fundo o medo tentava só me contar Só desde esse plano eu vou te reencontrar Com susto, o destino me dá uma volta Quero tudo e ninguém vai me parar Cheguei num posto, mas eu nunca vou Criança no top Sem olhar pra trás Não, 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 não Se não superar teu vaso Não tem como negar o fato Não sopra, não sopra Um dia eu vou comprar um jato Mentira, eu vou até o espaço O planeta vem longe da obra e pá Calgulei os meus estragos O copo eu vou ter como um rastro Nem se pode imaginar E a lua ilumina o caminho de casa Busco, mas eu não sei o meu lugar E a lua ilumina o caminho de casa Busco, mas eu não sei o meu lugar Com susto o destino me dá uma porta Quero um tudo e ninguém vai me parar Nem no fundo o medo tentava tomar conta Além desse sonho eu vou te reencontrar Com susto o destino me dá uma porta Quero um tudo e ninguém vai me parar Nem no fundo o medo tentava tomar conta Além desse sonho eu vou te reencontrar Com susto o destino me dá uma porta O destino me dá me aumentar Quero um tudo e ninguém vai me parar Além do outro eu vou te reencontrar